E mais uma coisa tensa acontecendo novamente no WhatsApp, parece que esse é o mês dos golpes. Eu trouxe um vídeo algumas semanas atrás, alguns dias atrás, falando a respeito de um golpe que estava rolando, era um cupom falso, eu não lembro qual empresa que era, mas enfim, era um cupom que permitia um desconto em alguma loja e tal, e muita gente, muita gente mesmo, se não me engano, naquele golpe foram mais de 400 mil pessoas que caíram. Dessa vez, nesse novo golpe, mais de 135 mil pessoas. Lembrando que já é o terceiro golpe no WhatsApp aqui no Brasil, somente em outubro. Teve também o golpe do 14º salário, né? Ninguém não está satisfeito com o 13º, tem que ter o 14º, e aí caíram nesse golpe também. Nesse novo golpe, é um golpe do FGTS, prometendo um valor aí de R$1.700. Basta a pessoa clicar, acessar uma página, fazer um cadastrinho lá bem rápido, né? Colocando lá o telefone dela, e depois compartilhar aquela mensagem com mais cinco amigos. Aí, automaticamente, ela vai ganhar R$1.700 de FGTS, né? É incrível. Só que, lógico, é um golpe, e a pessoa coloca os dados dela ali, como o telefone, automaticamente ela entra numa lista, e essa lista normalmente é de SMS pago. Ou seja, a pessoa começa a receber SMSs que ela não tem interesse. E esses SMSs, essas mensagens, começam a comer o crédito da pessoa, né? O crédito lá para quem usa o celular pré-pago, por exemplo. Ou quem usa um pós-pago, talvez, aumente um pouco a conta. Então, é mais ou menos por aí. E, lógico, quem entende um pouco, sabe que isso é golpe. Então, como eu sempre falo, chegou uma mensagem desse tipo para você, prometendo algo muito simples, muito fácil de ganhar rios de dinheiro sem fazer nada, só clicando no link, é uma coisa que provavelmente é golpe, é uma coisa que provavelmente vai ferrar com você ou com o seu celular. Então, apague, tá? Se você conhece alguém que não manja muito, dá a dica para a pessoa. Chegou uma mensagem assim e tal, prometendo muito, já pague, provavelmente é golpe, não vale a pena nem clicar. Então, é isso. Eu fico por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.